E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Vamos lá, estão prontos para mais uma questãozinha? Olha aí, ele diz, a estrutura da quitosana está representada a seguir, e aí ele mostra a estrutura, e ele quer saber quais são as funções. Primeiro aqui, OH em carbono com ligação simples, em carbono saturado, isso é um álcool, não é? Hidroxila ligada em carbono saturado, OH, que é chamado de que, meu povo, hidroxila, certo? Olha que bonitinho, em carbono saturado, saturado, o carbono da hidroxila com ligação simples, não é? Aqui, ó, oxigênio, lembre-se que cada vértice é um carbono, não é? Oxigênio entre carbonos, isso aqui é um eté. Olha quantos álcools, pessoal, tudo aqui é álcool, viu? Todo esse OH é álcool, e todo O sozinho é eté. E NH2 é o grupamento amina, como tem dois hidrogênios, hidrogênios, é uma amina primária. Então, a função que temos aqui é qual? Álcool, étero e amina, letra C, para a nossa questãozinha. Foi boa, não foi? Foi facinha, foi legal. Beijo.